Bem-vindos! Bem-vindos ao Canal da Madeira! Então o nosso vídeo de hoje vai ser sobre esse carinha aqui, betume. Então o que acontece? A gente fez essa peça aqui, foi o último vídeo aí. E como eu disse, ela foi pintada apenas a parte da frente. A pessoa... Cadê? Vamos colocar aqui. Aí, ficou? Ficou. Aí tá bom. A pessoa não quer esse tom aqui, né? Ela disse que queria esse tom aqui. Então é, esse tom que ela quer, então ela vai ter esse tom. Então eu vou usar esse betume, né? Vou misturar aqui na tinta que eu usei. Na tinta não, no verniz, né? Ele é um verniz tingidor. Ele é Sten da... Osmocolor, o Sten original da Montana, não sei o quê. Só que o importante, ele é um verniz à base de solvente. E esse betume, ele é à base de solvente. Primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma quebrada no verniz. Então eu usei uma lixa de grão 80, só que eu usei apenas nessa parte daqui pra baixo. Porque esse ponto aqui eu nem vou tocar. Não vai dar diferença porque é apenas um pequeno pedaço. Então aqui, ó. Não lixei e não passei muito, né? Porque é só pra quebrar mesmo a pintura. Eu só coloquei o verniz, né? Esse verniz, ele é meio marrom. Porque é o que eu tinha pintado a peça. Então eu não quis colocar o verniz transparente. E eu já havia colocado um pouco de betume. Deixa eu ver aqui. Aí. Eu já tinha colocado um pouco de betume pra ver como é que ia ficar. Então ele já atingiu uma cor meio preta, né? A pessoa que é uma cor bem escura. E agora eu vou misturar com o que já tinha ali dentro. E como vocês podem ver, ó. Tá começando a querer ficar marrom. Então já não vai dar. Eu vou ter que botar mais um pouquinho de betume. Eu tenho pavor dele dar com tinta. Então eu vou colocar mais um pouco de betume. Aqui. Pra mim, no caso aqui, quanto mais escuro, melhor. E podem ver que o betume é meio grosso, ó. Isso aqui já vai ser o suficiente. Porque eu já fiz uma vez. E deu certo. Então. Vou misturar aqui. E beleza. Então, pelo jeito, vai ficar uma cor bem escura. Vai ficar um marronzão. Bem escuro. E é essa cor que vai... Não, mas eu vou ter que... Agora, no caso, eu vou ter que tentar de novo. Vou ter que passar na madeira pra ver. Vou tomar um marrom. Bom, eu vou dar uma passada na parte de trás ali. Que como vocês viram, ela tá... Ela tá meio transparente, né? Meio transparente. Tá branca. Tá crua, né? E vou ver como é que vai ficar. E se não ficar, eu vou ter que botar mais um pouco de betume. Ah, na dúvida, eu vou montar a betume, né? Foda-se. Vamos lá. Aí, ó. Agora, não tem como montar. Agora, tá bom. Aí, ó. Já que a peça é uma encomenda, ela tem um valor. Então, com o valor dela, eu compro mais um potinho de betume. Eu acho que é de 20 a 30 reais, não é? Mas eu paguei 29 ou 21. Eu acho que é de 20 reais. Aqui, pessoal, ó. Olha só como ficou escura. Esse aqui é o lado cru da madeira. A parte de baixo. Então, como eu falei, as bordas aqui, ó. Elas estavam com uns pingos. Que escorreu da outra parte, né? Então, eu lixei e não dá pra perceber, ó. Então, esses detalhes aqui, ó. Vocês têm que sempre tomar cuidado pra não deixar com que aconteça. Aqui na parte de baixo. Vai escorrer. Quando vocês forem pintar qualquer... Ah, deu uma travadinha. E o que vocês fazem? Vocês sempre procurem... Limpar elas, ó. Porque aí vocês não vão precisar tá lixando depois, ó. Tá meio ruim de mostrar. Bom, mas já deu pra perceber o que que é, ó. Aí vocês vêm com o pincel meio comprido. E daí vocês... Passa o pincelzinho ali e daí espalha elas. Então, com esse pincelzinho aqui, eu fiz todo o acabamento. Olha só como ficou bonito. E foi passada só uma mão. Então, o verniz marrom ficou com esse betume. Olha só a tonalidade dele, ó. Outra coisa. Tem que ficar mexendo aqui no betume. Entendeu? Pra ele sempre ficar homogêneo. Eu sempre fico mexendo. Se eu fico muito tempo passando aqui o verniz, eu fico mexendo nele. Quando a gente for virar a peça. Virou a peça no outro dia. Se ficar algum pingo aqui. Pô, só vem com a lixinha. Raspa ele. E daí já pode vir passando a... O betume de novo. Canal da Madeira. Usando o betume. Aqui, o marceneiro é você.